E aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como mudar as cores do uniforme do International Super Super Nintendo Certo? Você tá vendo aqui que eu vou trocar só as meias da seleção brasileira, certo? As meias são brancas Vou fazer essas meias ficaria azul só de exemplo Dá pra trocar tudo, certo? Eu vou estar usando aqui o programa SNESPAL Não sei se dá pra ver aí Pra dar um foco aqui tá difícil, mas vamos lá Vou abrir ele aqui, certo? Ajeitar a câmera aqui que eu tô só com a mão Eu vou em... abrir aqui, né? E eu vou abrir a ROM, certo? No caso a ROM aqui Super Star Soccer International Super Star Soccer Beleza, abri Pra isso eu vou ter um mapa Dois mapas, ó O mapa das bandeiras Se você quiser trocar a cor das bandeiras e dos uniformes Eu vou abrir aqui o mapa do uniforme E tem o nome dos países Né? E o uniforme, certo? Tem já um gabarito aqui feito Pra facilitar Pra não perder tempo procurando Agora deixa eu achar o Brasil aqui Você vê que é o uniforme 1 E tem também o uniforme 2 Certo? Eu vou no uniforme 1 Vou colocar esse código aqui Nesse lugar aqui, ó Dá pra ver, né? E02 É BBB A gente já vê que apareceu as cores do Brasil aqui No... Aqui é padrão RGB, certo? Não sei se dá pra ver direito Eu posso até baixar da câmera aqui Mas... Porque eu tô fazendo as duas coisas Segurando a câmera com uma mão E mexendo no computador com a outra, certo? Dá pra ver aqui Padrão RGB São três cores Isso aqui significa camisa Essas três primeiras Essas três aqui É o short E essas duas No caso aqui Vão ser as meias brancas, certo? Pra mim passar e voltar é aqui Certo? Ó Passou Voltou Aqui são as três cores da camisa, né? E aí Primeira Segunda E terceira cor do calção No caso eu vou botar Esse azul aqui É porque é ruim de pegar mesmo Esse azul, ó É 0 0 E 21 Certo? Eu vou botar aqui Na cor mais escura 0 No caso você pode ir testando as cores ali no Superstar, certo? Aqui é só de teste 0 E eu vou botar 21 Veja que aqui já ficou azul, certo? Eu vou procurar um segundo azul Acho que eu vou botar esse aqui Pra dar o degradê 10, 10 e 27 Eu vou para a cor branca lá A segunda cor Boto 10 Aqui eu vou botar 10 Aqui eu vou botar 10 Aqui eu vou botar 10 E aqui vai continuar 27 Como aqui Aí eu vou salvar Certo? Pronto Fiz a minha alteração Agora eu vou testar aqui no emulador Certo? 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 Olha aí Como na apresentação já mudou a cor Do Brasil Tá vendo? No caso aí é Brasil e Itália Os que aparecem aí Os uniformes Mas vamos olhar lá no uniforme Pra gente ver Vamos atrás do Brasil agora Aqui é a ROM original, certo? Brasil 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 Argentina Vamos ver lá Aqui é o som de teste do Cable Que olhando aqui eu não sei se eu olho pela tela do celular que eu estou gravando ou pela tela do computador Pronto, vamos ver as cores agora Aí Como eu disse Está salvo Meia azul Agora vamos voltar Vamos pro jogo A gente vai testar essa meia azul Tá vendo aí? Brasil com meia azul Funcionou galera E isso você pode fazer com todo o material Com a camisa, com o calção Da maneira que eu ensinei, certo? Pode trocar de todas as seleções Do jeito que você quiser Certo? E espero que você tenha aprendido E valeu!